Gente, eu tô tão nervosa que eu vou dar um spoiler pra vocês do que que vai ser a primeira coisa que eu vou comer, porque tem que tá quente. Miojo de feijão. Um tangue de uva. É agora. Rufem os tambões. Os tambões. Rufem os tambões que eu vou provar. Miojo de... Vou botar pra não morfar. Você vai falar quem mandou? Esse aqui foi o Xuxa. Vamos lá, gente. Ai, meu Deus. Tem pouquinho, pelo amor de Deus. Pera aí, deixa eu cortar que tá vindo muito. Ó, tá aqui a garfada. Ai, gente. Ó, não é... Não é horrível, mas não é bom. Não é bom, mas não é nojento. Fica um gosto na boca. Mas não é bom. Dei o pouco bom. Não é ok, porque eu não comeria de novo nem fudendo. É algo comestível. É algo comestível? É comestível, mas não é bom. Nossa, o gosto que fica na boca é horrível. Pera. Nossa, o gosto que fica na boca é horroroso. Tá, primeiro foi. Vamos lá. Nossa, fica uma mistura daquele sabor com a miojo, com o tangue. Uma nota de 1 a 10. Uma nota de 1 a 10. 4. Porque não é disgusting de comer, mas não é bom nem um pouco. 4 ou 3 aí. 3,5. Tá, o segundo é suave, mas foi o que me mandaram, então eu vou fazer. O segundo é suavidade. Pão com farofa. Suave. Mandado por quem? Pelo Gui Benízio. Na verdade foi mandado por dois. Pela Alice Duque, que é uma das minhas melhores amigas. E o Gui Benízio. Ó, eu comprei uma farofa que ela é temperada com cebola. E uma fatia de pão. É o pão que eu tenho, tá? Não ia comprar um pão diferente pra fazer isso. Foda-se. Nossa, que o gosto horrível que tá na minha boca. Ai, caiu muita farinha. Farofa. Pão com farofa. Por causa do Gui Benízio. Ele que mandou. Não gostei, céu. Não gostei, não? Nossa. Mano, parece... Sabe o que que parece? Vai ser muito estranho. Parece sushi velho. Tá um gosto de sushi velho isso aqui. Nota final. Mano, tô achando mais difícil de comer do que o miojo. Tudo bem que eu comi menos o miojo, né? Porque eu tava com mais nojo. Três. Muito ruim. Eu tô terminando o pedaço, Bia. Porque eu não quero ficar jogando comida fora. Próximo da lista. Quer dizer... Pão com maionese, doce de leite e queijo. Eu, mano, tô até com medo de gostar e ser julgada, tá ligado? Qual que eu passo primeiro, será? Será que tem ordem? A pessoa que come essa esquisitice, você está entre nós ou você não vai se identificar? Tem uma ordem? Eu tenho que passar, tipo, primeiro maionese, depois o mumu e o queijo? Como que faz? Tá, eu vou passar primeiro o mumu, vulgo doce de leite. Ó, a gente chama de mumu por causa disso, ó, gente. Ó. Mumu no pão. Ó, maionese. Tem piores? Tem. O pior de todos pra mim é o último. O último, cara... O último pra mim é... Puta que pariu. Nossa, sério. O último é nojento demais, cara. Rufem os tambores. Rufem os tambores. É bom, mano. É bom, mano. É bom, mano. Gente, nota de 1 a 10. 7. É gostoso. Eu não faria em casa pra comer, tipo, sozinha. Mas é gostoso. Esse outro, eu sei que tem bastante gente que come. Esse outro, o Gustavo, eu sei que comia. Esse aqui, eu acho que vai ter bastante gente que come. Esse aqui, quem mandou, é uma pessoa que não frequenta a live. Pão com manteiga, margarina e toddzinho em cima. Pão com a manteiguinha e todd. Não gostei de me julgando pelas sobrancelhas. Agora é o momento que eu surpreendo vocês. Eu não gostei. Não gostei. Tipo assim, é uma nota 5 de 10? Não, eu não gostei, mano. Sabe o que que é? Muito provavelmente eu não gostei porque é com toddy. Porque eu acho o toddy muito, muito doce. Então, eu não gostei, gente. Sinto informar. Esse é... Tá, vamos lá, gente. Próximo. Esse aqui, gente, esse aqui, eu não entendi por que que mandaram. Mas é isso. É biscoito de maisena com manteiga. Mas eu vou usar margarina porque eu não ia comprar manteiga só pra isso. Foda-se. Gente, bolacha de maisena com margarina barra manteiga. Pra mim, é uma coisa. Foda-se. Minha sobrancelha. Mudou porra nenhuma. Foi bom. Porque eu não senti gosto de nada. Gostei. Porque não mudou bosta nenhuma. É isso. Dota 8 porque eu não sou mentiragada na bolacha. Mas, tipo... Na bolacha não, no biscoito. Mas, hum... Não mudou nada pra mim. Só botei mais gordura ali pra comer porque... Agora, essa aqui é do Frost. Essa aqui eu lembro quem mandou. Rosquinha de coco com maionese. Acho que eu botei muita maionese. Rosquinha de coco com maionese. Fiquei na dúvida. Eu fiquei na dúvida, mano. Eu não gostei. Mas não é horrível. Mas eu não comeria de novo. Come outra, não. Deus me free. Nota 5. Ficou... É mais do menos. Não tava bom. Depois não tava bom. É tipo isso. Agora parece que piorou. Enroladinho de presunto e queijo com doce de leite. Já tá aqui os dois, ó. Só vou passar o... Doce de leite. Ó, peraí. Deixa eu mostrar. Passei na pontinha. Vou enrolar. Bom, vamos lá. Não gostei. Não combinou legal. Tipo assim, não é horrível. Não chega a ser, tipo, nojento comer. Mas, hum... Não... Enquanto eu tava comendo, tava sentindo minha barriga vazia. Nota... Nota... 4. Não... Vai, Mun. Explica pra mim. Como que eu como... Danone com fandangos. Nossa, o carro bitei. Pega um... Passa no Danone e come. Eu posso, tipo, encher a bundinha dele com Danone ou é demais? Eu passo Danone. Tá, então vamos fazer como a Mun faz. Ó. Fandangos Danone. Não, acho que ficou pouco. Meu Deus, que bagulho horrível, Manu. Que troço horrível, Mun. Nossa. Mano, que troço horrível. Nota 1. É o pior... É o pior que eu já comi. Pior do que presunto com tosse de leite, cara. É muito ruim. Nossa, é muito ruim, mano. É muito ruim. É... Agora o da Bia, Doritos com Danone. Como que eu faço? Eu uso o bagulhinho de colher, vou, tipo, com esse candinho? Só um mergulhinho. Isso? Isso. 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 Então, não é bom. Não é horrível que nem o Fandangos, mas não é bom. Nota de 1 a 10, eu dou 4,5. Agora, outra... Ai, Bia, você mandou sim, 2. Tomando todinho enquanto come Doritos. Isso, o Fandangos. É Fandangos. Eu falei errado. Eu ponho Fandangos e bebo. É isso? Tá, ok. Tá, ok. Não. 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 Gustavo. Mano, não. Agora, eu vou contar pra vocês o que vocês não sabiam sobre mim. Eu não gosto de Fandangos. Então, fica meio difícil. Qualquer combinação com o Fandangos. Mano, é muito ruim, na moral. Mano, parece que eu tô comendo isopor. É muito ruim esse negócio. Nota. Não é tão ruim que nem o da Moon, mas é meio nojento. Então, sei lá. 2. Agora, é o último safe, antes de começar os que eu achei os piores. É bolo de laranja com maionese. Eu claramente não ia fazer um bolo de laranja só pra isso, né, gente? Então, eu comprei os prontos. Foda-se. Quem mandou esse foi o Gui Benízio. O outro Benízio. Bolo de laranja com maionese. Eu tô em dúvida, gente. Porque, tipo assim, eu quase não senti o gosto da maionese. E o bolo de laranja é pum. Ficou ok. Comeria de novo? Comeria de novo? Não comeria de novo. E agora, gente? Eu não achei horroroso, mas eu não comeria de novo. Se eu não como de novo, é porque de fato eu não gostei. Nota 5? Nota 5. Eu vou de não gostei. Porque não é nota 5. É mais pra nota 4. Bom, vamos pro próximo. Gente, esse quem mandou foi o Rafael. Eu, pessoalmente, duvido muito que ele coma isso. Eu acho que ele mandou só pra ser pau no cu. Sorvete com ruffles de cebola e salsa. Sorvete, sou pau no cu, mas não tanto. Rafa, como que tu come? Tu mói o ruffles ou tu mergulha ele no sorvete? Mergulha e come. Ok. Ruffles com um pedacinho de sorvete. É uma bosta. Não gostei. Não gostei. Qual foi a nota do ruffles? Eu esqueci de dar a nota do ruffles. A nota do ruffles é 3,5. A última, gente. Nossa, mano. Eu tô com medo de comer isso aqui. A última. É gelatina com salsicha. O xuxa, mano. O xuxa come, cara. Esse eu tô com um pouco de nojo de comer. Ai, gente. Eu tô postergando porque eu não quero comer isso aqui. Eu tô com medo de gostar, tá ligado? Eu tô com medo de me julgar. Vamos lá, gente. Tem pedaços de salsicha, ó. Gelatina de morango. Bota o Gustavo pra comer o que sobrar. Eu não tô com medo. Nossa! Nossa! Mano, como que... Nossa! Não. Não, não, não. Não! Eu não admito que o xuxa... Não. Nossa, mano. É muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. Nossa! Mano, não dá. Não dá. Nossa, não dá. Não dá. Real, não dá, mano. Você sente a gelatina molinha e os pedaços duros da... Da... Nossa! Zero. Nossa, menos 50. Nossa, é muito ruim. Mano, é muito ruim. Glória a Deus. Eu sou uma pessoa consciente. Eu não gostei desse. Mano, muito ruim, cara. É muito ruim. É muito ruim, mano. É muito ruim. Nossa, tá rotando gelatina. Vocês querem o descarrego, gente? Pra gente desestressar? Não vou me balançar muito aqui, viu? Mas se vocês querem o descarrego, a Tainá comprou ele. E é isso. Bora lá descarregar aqui. Afinal de contas, hoje é sexta-feira. E por mais que a gente seja com a barriga zoada, a gente merece. Então, bora. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.